Você sabe o que é ser um jovem aprendiz? Se liga nessa exposição virtual. Nela você vai se informar sobre os direitos e deveres, jornada de trabalho, quem pode ser aprendiz e muito mais. Acesse o nosso tour virtual e aprenda como iniciar a sua jornada no mercado de trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho